Merex Fortemente armado, com uma forte mente armada Dá uma aproximada, que é no ouvido a facada Eu convido vocês pra dar uma olhada Melhor que as manchas de sangue Não dão pra ver da sua sacada Pior que no soço, algas ferida E essas calça cumprida Sempre tirou minha liberdade Eu que não vou tomar sermão da vida Fiz dela inimiga E hoje vamo fuder até tarde Denominados monstros Campo minado mostrou que Cês são só outros Eu to entre poucos Poucos Pelo que se deve Roncos de um sono leve Um sonho breve Escreve, conserve, conversa E nós teste essa teia Corre na veia areia Movediça pra cuzão Engano a sereia Não me assusta a cara feia A noite Minha aldeia usa rima como oração Então não embaça Mas o que meu olho ultrapassa Sempre essa marcha Minha casa é a faixa Sinal vermelho pra nós tá igual Sinal de fumaça Faça batido, titio, titio Bala perdida pra nós é achada Eu avistei a placa E o prejuízo vai ser zero Eu to pra pular o purgatório Só pra te buscar no inferno E o frio tá de fuder Quarta-feira Mas de rolê Eu vou fazer o que Se nunca mudou O conceito de atrasalado A história de uma tribo Dos caciques viciados Descobri que pra esse vício Me matar Tem que tá vivo E que não tem final feliz E tem donzela em periga Que é um golpe de estado 10 golpe da barriga Difícil é sonhar com Ouro e da geladeira Vazio O movimento é no beco Movimento a biqueira Eles girando economia Nós tá traficando letra Mó treta né Mas pra vocês tá tudo suave Cês nem vai curtir Os sons que os gravinham Bater nas naves Babilônia é bam 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 Tu se acha o bam 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 Se alivia dando uns fã Vida vetina Ô nós jovem bam Não tem vida de galã Babilão bam bam Tu se acha o bam 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 Se alivia dando uns fã Vida vetina Ô nós jovem bam Não tem vida de galã Aqui a tropa não fará mesmo Tando na senzala Os estravos multiplica Com carteira assinada Famílias catequizadas Crianças não educadas Se eu não sirvo de exemplo Eu não vou servir pra mais nada Eu tô servindo pra nada Mas nós desembora Me garante da minha arte Pra não viver de esmola Eu tô correndo dos problemas Mas eles tão na minha cola Com bola na sacola Tando bola atrás de bola Eu quero dólar atrás de dólar Hora não é pra parecer Que nós sempre quis ter Tornado XT É que adrenalina vicia mano Tipo cocaína Tipo cerveja Maconha Vagina Imagina nós que as asas Que a cobra não recebeu Buscando o que é seu Dentro de uma farromeu Pega o que pega Se os homens me pega Me foge e me leva Tem que ser ligeiro Vindo das trevas O filho de uma égua Que quer me jogar Na bunda da paja Desacreditou ladrão Essa foi a pior coisa Que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desmerece Pois é o teste Onde se conhece Quem corre certo na subida Para que tá feio De onde veio Eu nunca fui Cês querem pagar de quebra Na orquia é vaso ruim Rompendo várias regras Na revolta que só flui Piso fofo nessas merda Vê se o cash nós possui Noroeste side tv site Conectividade Tamo pronto para o fight Vai 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 Achando que tá light Assassinamos as bad Pra que ela não nos mate Questão de vida ou morte Eu quero ver quem vai parar Minha disputa é interna Não tem como comparar Vagabundo se adianta Tu vai ter que respeitar Nossos trampos Nós escolhem tudo Que vamos refeitar BAM 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 Tu se acha o BAM 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 Se alivia dando uns BAM Vida Vietnã Boa nós jovem BAM Não tem vida de galã Babilão BAM 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 Tu se acha o BAM 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 Se alivia dando uns BAM Vida Vietnã Boa nós jovem BAM Não tem vida de galã Yeah Tchau